Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7 Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos Quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem E há muitas outras coisas que receberam para observar Como a lavagem de copos, de jarros, vasos de metal, camas e outras coisas mais Interpelaram-nos os fariseus e os escribas Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Mas comem com as mãos por lavar Respondeu-lhes Jesus Bem profetizou Isaías a respeito de vocês Hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoro Ensinando doutrinas que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus Guardais a tradição dos homens E disse ainda Jeitosamente Rejeitais os preceitos de Deus Para guardares as vossas próprias tradições Amém? Podem sentar em nome de Jesus Queridos irmãos, amados Bendito seja Deus pela sua palavra que é fiel e verdadeira E hoje Deus nos traz mais um ensinamento Hoje Deus nos traz mais uma doutrina Porque eu entendo que todas as vezes que abrimos a Bíblia Sagrada Deus tem algo para nos ensinar E temos algo para aprender E o Senhor essa noite, irmão, quer falar para nós Acerca de tradições Acerca de religiosidade Acerca de atitudes que muitos de nós ainda temos Por consequência ainda de uma vida religiosa passada A Bíblia diz que Quando os discípulos de Jesus chegaram juntamente com Jesus Assentaram-se à mesa e foram se alimentar, foram comer Só que os fariseus, escute isso Os fariseus e os escribas que eram as autoridades religiosas Eram os religiosos de confiança daquela época Eram os homens que aprendiam o Antigo Testamento Para ensinar para as pessoas Eles observaram Que Jesus e os seus discípulos se assentaram para comer E não lavaram as mãos E estudando a lei Estudando a lei Os fariseus e os escribas Chegaram A fazer um conjunto De regras De regras De tradições Segundo eles iam interpretando da lei Eles iam fazendo aquele conjunto de regras Aquele conjunto de tradições E ali eles criaram Isso não era por higiene É por um ato de purificação E aquelas pessoas começaram A acreditar em muitas coisas Aquelas pessoas começaram A acreditar Em muitas Em muitas atitudes Em muitas atitudes Que vieram a se tornar atitudes religiosas E com essas atitudes religiosas Eles começaram A se distanciar Dos preceitos de Deus Começaram a se distanciar Dos ensinamentos de Deus E começaram a viver Puramente por uma vida religiosa E como todo religioso Goste de observar a vida dos outros Esses fariseus estavam observando a vida de Jesus Seus discípulos E nós temos irmãos Que nos libertar Desse espírito religioso Que habita dentro de nós Nós não estamos na igreja Simplesmente para cumprir um ato religioso Nós estamos na igreja Estamos seguindo o evangelho Para muito mais do que isso Porque nós amamos a Deus Porque nós queremos aprender Porque nós queremos conhecer mais a Deus Nós queremos herdar o reino do céu Queremos aprender o que a palavra ensina Para colocar em prática Ninguém sai de casa e vem para a igreja Só para dizer que tem uma religião É verdade que a gente era assim no passado Quando nós éramos pessoas religiosas A gente ia para a igreja A gente cumpria ali a nossa obrigação religiosa Pronto Eu lembro Quando eu era religioso E quando Chegava O tempo de se confessar Eu entrava naquele lugar Onde estava o sacerdote E eu me confessava com ele Ele mandava eu fazer algumas rezas E eu saia dali E eu com os meus amigos Eu dizia Pronto Agora eu estou sem nenhum pecado Agora eu já vou cometer O meu primeiro pecado Bota uma cerveja gelada aí Que nós vamos tomar a primeira agora Então a gente observava Irmão Que aquilo eram coisas Que não levavam a gente para lugar nenhum Só que muitas dessas práticas religiosas Ainda estão dentro de nós Irmãos Como por exemplo Eu vou citar alguns exemplos aqui E você que for lembrando de algum Você vai me ajudando Para que a gente possa aprender essa noite É uma aula Tem pessoas que tem uma atitude Uma mania De não varrer a casa Para o lado de fora A porta de fora É? De não varrer Eu lembro um tempo Que eu crente já convertido No servo de Deus Estava varrendo a loja lá Nós estávamos varrendo a loja Lá no interior Varrendo a loja Aí uma passada Uma mulherzinha religiosa Ei meu filho Chegou lá Não meu filho Não varra para fora não Porque senão ninguém entra mais aí Tem que varrer para dentro Tem pessoas que Que vão depositando a sua crença Nessas coisas Por exemplo Existe uma tradição religiosa Que diz Que quando um homem morre Ele vai para o purgatório E lá no purgatório As pessoas vão fazer Uma reza de sete dias Para tirar a alma dele Do purgatório E levar ele para o céu Não existe essa crença Só que é apenas Uma crença religiosa Isso não é verdade A Bíblia diz Lá em Hebreus Capítulo 7 Versículo Hebreus Capítulo 9 A Bíblia diz Que aos homens Está ordenado Morrer uma única vez E depois da morte Vem um juízo E vamos lembrando De mais tradições Que as pessoas fazem Por exemplo No tempo da Páscoa Que no hebraico Se chama passar Ou pachá Significa passar ao lar No tempo da Páscoa Se comemora Um feriado E que existe Uma tradição religiosa Que não se pode comer Carne Não é Só que as pessoas Não entendem Que na verdadeira Páscoa Que foi instituída Lá no livro de Êxodo Quando o povo de Deus Saia do Egito Deus mandou matar Um cordeiro de um ano E comer ele Assado Até o amanhecer Tinha que comer A carne do cordeiro todo Com evas armargosas Mas as pessoas Guardam as tradições Achando que estão Fazendo uma grande coisa É ou não é? A gente compra Aquele peixe Aquele bacalhau Aquela traíra Aquela curimatã Aquele cará Que é bom mesmo Bicho cozinhado E torrado É bom Mas a gente come ali E ali a gente passa Aquele dia de jejum Mas é o dia que a gente come mais Pessoal faz a macarronada Ninguém pode tomar cerveja Nem cachaça Mas o cara se embriaga Com um garrafão de vinho Amanhece no outro dia Já para morrer De dor de cabeça E quando pensa Que vai ficar bom Aí vem a embriaguez de novo Porque porra de vinho é assim Só que o cara faz aquilo Meu irmão E de noite Ele vai para a igreja E acha Que está certinho Que está tudo bonzinho Porque ele fez as coisas Do jeito que ele tinha Para fazer E aí as pessoas Vão vivendo Atitudes religiosas E vão se esquecendo Dos verdadeiros Ensinamentos bíblicos Dos verdadeiros Ensinamentos de Deus Por exemplo Existem Dogmas religiosos De igrejas Tradições religiosas Que eu estou falando aqui Tradições religiosas Que os escribas Estavam cobrando Jesus Os seus discípulos Não cumprem as tradições Dos anciãos Por que que ele falou A tradição dos anciãos Porque os anciãos Eram as autoridades Os anciãos Eram quem mandava E desmandava O que o ancião dizia É porque era sabe E tinha que obedecer Então muitas igrejas Muitas religiões Vão criando Vão criando Seus dogmas As vezes Baseado em versículos Isolados Da Bíblia Que não tem nada a ver Com o que eles estão fazendo Como por exemplo No antigo Israel Deus deu a ordem Que tinha que A criança Quando nascesse Com oito dias de nascido Tinha que levar Até o sacerdote Todo menino E o sacerdote Ali apresentaria A Deus E talvez Baseado nisso Existe uma crença Religiosa Que tem que pegar Uma criança Recém nascida Como essa E tem que levar Ela para um sacerdote Para ele poder Batizar Para dar um nome a ela Porque senão O bichinho vira pagão E tem crente Até que acredita nisso Eu fui no interior Agora no mês Estrasado Foi o Aloysio Não foi Quando a gente Foi de manhã Um dia desse O Aloysio O Sidney O Zezinho Eu E eu levei os irmãos Para visitar Uma pessoa Que eu conheço Irmão João Irmão João Uma pessoa que eu conheço Há muito tempo Crente há muitos anos Mas irmão Eu quase morro De vergonha Quando eu cheguei lá E aquela pessoa Veio falar De uma visagem Que aparecia na casa Onde ela morava Antigamente E ela disse Ai depois E eu disse Ai contou aquela história E tal Aquela visagem Não sei o que mais E adivinha o que era Irmão E eu disse Era um demônio Ela disse Não era um pagãozinho Um meninzinho Que tinha morrido Sem se batizar Ai eu peguei o copo Com água E eu disse Ninguém pode mais Eu joguei a água E ele Batizei ele E pronto O menino Deixou de aparecer Então as pessoas Irmão Vão acreditando Em muita coisa E as pessoas Por acreditarem nisso Muitos vão deixando De viver Muitos vão deixando De obedecer O que é verdadeiramente A palavra de Deus E sabe qual era O problema desse povo Aqui irmão O problema desse povo Está aqui no versículo De número 5 Os fariseus Interpelaram E os escribas E perguntaram Jesus Por que é que Que os teus discípulos Não andam Escute Olha Presta atenção Por que é que os teus discípulos Não andam De conformidade Com a tradição Dos anciãos Quer dizer Aqueles homens Que estavam pouco Se lixando Para a palavra de Deus Para eles O que importava Eram os dogmas Da religião dele Para eles O que importava Era o que os anciãos Diziam Porque eram mais velhos Eram mais antigos Eram pessoas Instruídas Ensinadas Pessoas inteligentes E eles achavam Que o que os anciãos Diziam Era o que valia E assim É como vivem Os religiosos Hoje Existem dogmas Em algumas igrejas E uma vez Eu perguntei Um sacerdote Amigo meu De adolescência Que a gente Farreava junto E eu me tornei Um crente Ele se tornou Um seminarista Hoje ele já é sacerdote E aí eu perguntando A ele um dia Eu disse Meu amigo Por que que vocês Criam tantos dogmas Por que que vocês Criam tantas coisas Que não tem nada a ver Com a palavra de Deus Por que a vela Quando a pessoa Está morrendo Se a luz É Cristo Por que a missa De sétimo dia Se depois da morte Vem o juiz Para que a oração Para tirar do purgatório Se a Bíblia diz lá Em Lucas capítulo 16 A partir do verso 19 Que há um abismo Bem grande Entre o paraíso E o inferno De sorte Quem quer passar do paraíso Para o inferno Não pode Nem do inferno Para o paraíso Não pode E eu questionava com ele O porquê De tantos dogmas Que estão indo Contra a palavra de Deus Ele começou a falar De uns homens antigos Da igreja Que eram sábios Que eram inteligentes E que criaram Esses dogmas E que por isso O povo tem que ser regido Eu vejo pessoas escravas Como a minha mãe Era escrava Como a irmã Maria Era escrava De todos os dias Seis horas da tarde Desbulhar Um terço Pessoas escravas E tem que fazer aquilo E tem que fazer aquilo Todo dia Eu moro lá no apartamento No quarto andar Não tem Lá não tem elevador Eu subo a escada Caminhando mesmo E sempre que eu estou lá Por baixo Que eu vou subindo Nessa faixa de seis e pouco Tem lá a pobre Uma mulher sentada Todo dia Basando aquela penitência Cumprindo um ato religioso Que não vai levar ela Para lugar nenhum Porque a palavra de Deus Diz em Mateus Quando Jesus fala Da oração do Pai Nosso Jesus diz que não devemos Orar Não devemos usar De vãs repetições Como fazem Aqueles que não conhecem A Deus E assim meus irmãos Pessoas vão Como ele diz aqui Por que os teus discípulos Não andam de acordo Com a tradição dos anciãos E assim A tradição dos antigos A tradição dos anciãos Vai se tornando Mais importante Do que a palavra de Deus E a palavra de Deus Vai sendo esquecida A palavra de Deus Vai ficando de lado E o que vai prevalecendo É o que? A doutrina, né? Inventada pelo homem O ensinamento Inventado pelo homem E eu quero dizer a você Aqui essa noite Meu querido irmão Que se você está Vivendo assim Você precisa entender Essa palavra de hoje Para que você possa Se libertar Dessas coisas Que você faz Sem prazer Que você faz Sem gosto Mas faz por Penitência Como chama Faz Por obrigação Porque a palavra de Deus Nos ensina A servir a Deus Em espírito Em verdade A andar nos retos Caminhos do Senhor A nos sujeitarmos A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela despreza A tradição dos homens Ela ignora A tradição dos homens Porque Quando eles perguntaram Jesus No verso 5 Os teus discípulos Não andam De acordo com a tradição Dos anciãos Mas comecem a lavar as mãos E eles respondem E Jesus Irmão Alguém lembra de mais Alguma tradição aí Para dizer Para a gente poder usar aqui Eu me esqueci Teria muitas para falar Mas existem muitas tradições Me diz aqui Os teus discípulos Não andam conforme Com a tradição dos anciãos Aí a resposta De Jesus Qual é a resposta De Jesus Existe até uma tradição Estou me lembrando aqui Agora antes da gente Passar para esse próximo versículo Uma tradição Como eu já falei aqui Que uma criança Recém-nascida Você coloca uma fita Vermelha no braço dele Tem aí não Não é irmã Liane Você coloca alho Na fita Coloca no braço do menino Para não dar quebrante O menino caiu o vento E está com o vento caído Tem que ir lá no rezador Para ele pegar um galho De que? De que é o galho? De pião Para benzer o menino Para rezar no menino Para o menino Para levantar a espinhela É assim que chama aqui também No Fortaleza Lá no interior É a espinhela caída É aqui também? A espinhela caída Para levantar a espinhela Minha está com a espinhela caída E assim meus irmãos Existe uma infinidade de coisas E tem até igrejas Agora evangélicas Fazendo a mesma coisa E eu bato sempre nessa tecla Os irmãos já estão feios De ouvir isso Mas eu quero que vocês Escute toda a vida mesmo Tem igreja evangélica Ensinando o povo Tradições religiosas Andarem com pulseira no braço Pulseira da divina proteção Para você ficar protegido Eu acho que alguém já sabe disso O irmão já viu essas arrumações Eu pesquiso tudo isso para ver Igrejas evangélicas Ensinando as pessoas A terem dentro de suas casas Rosas A terem dentro de suas casas Sal Sendo que vai atrair a sal Sendo que vai afastar o mau olhar Sendo que a rosa vai trazer a paz Para dentro da sua casa Tudo isso irmão São tradições religiosas Inventadas por homens Que atraem o povo Para que o povo viva com essas coisas Igrejas evangélicas Que inventam Correntes Campanhas E que você não pode quebrar Tem que ir os sete dias Tem que ir sete vezes E assim eles vão acostumando o povo Ensinando o povo Doutrinando o povo A viver uma vida puramente Religiosa Firmada Em tradições O cara está passando a luta E ele acha que se ele correr ali dentro de casa Lá no quarto ele pegar aquela rosa Ali ele vai orar Ou rezar E ali o problema vai se resolver E aí irmão As pessoas vão esquecendo A fé em Deus A fé na palavra E vão depositando a sua fé Os líderes líderes Lá na igreja da galáxia Que estavam tentando Forçar os irmãos A obedecer a lei Aguardar o sábado A circuncidar Que é cortar a pelezinha Aquela pelezinha Que fica na ponta do pênis do homem A circuncisão E eles estavam tentando Obrigar as pessoas a fazerem isso Eu aposto Paulo escreve Não meus irmãos Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Permaneçam pois firmes E não se submetam de novo Ao julgo da escravidão Paulo está dizendo Olha Jesus nos libertou De toda e qualquer tradição Então não vamos novamente Nos submeter a tradições Feitas por homens Ai pastor Mas eu já mudei de igreja Eu era católico Agora eu sou evangélico Eu era espírita Agora eu sou crente E daí meu irmão Se você mudou de igreja Saiu da igreja católica Saiu da igreja espírita Saiu do testemunho de Jeová Saiu de qualquer outra igreja Que você possa ter saído E está frequentando A igreja evangélica Mas se essa igreja evangélica Que você está frequentando Meu irmão Está te ensinando A viver uma vida de rituais Uma vida Crendo em tradições Criadas por homens Uma campanha Um movimento qualquer Dentro da igreja Não mudou nada na tua vida Só mudou Que agora você está Em outra igreja Mas você continua Distante de Deus Porque Jesus responde assim Agora vamos lá O fariseu disser Por que os teus discípulos Não obedecem A tradição dos anciãos Aí Jesus vai e diz Ó Verso 6 Bem profetizou Isaías a respeito De vocês Hipócritas Como está escrito Esse povo Me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim E em vão Dizendo que ama a Deus Dizendo que conhece a Deus Que creem em Deus Mas isso é só da boca para fora Jesus estava dizendo Mas o coração está longe de Deus Estão adorando a Deus em vão Ensinando doutrinas que são Precedos São criadas por homens São criadas por homens Ensinando Adorando a Deus Por intermédio de doutrinas Criadas por homens Por exemplo Tem pessoas que para adorar a Deus Tem que estar diante de uma imagem Ele não consegue acreditar em Deus Ele tem que chegar diante de uma imagem Escultura E ali ele faz aquela oração Me adoram Ensinando doutrina Que são preceitos de homens Com a boca me adoram Mas o coração está longe de mim Não temos que adorar a Deus Apenas com a nossa boca Meu irmão Nós temos que servir a Deus De todo o nosso coração Crendo na sua palavra E se a palavra de Deus Que a idolatria é pecado E levamos para o inferno Nós temos que abandonar Se a palavra de Deus Diz que qualquer coisa é pecado Nós temos que abandonar E temos que viver a realidade Da palavra de Deus Mas pastor foi assim que eu aprendi O meu zavó Meus bisavó Meus tataravó Eu sei meu irmão Eu também aprendi assim Há 11 anos atrás Eu me libertei disso Jesus me libertou disso Me fez entender Que tradição criadas por igreja Vai levar o homem diretamente para o inferno Mas a única coisa que vai dar salvação E vida eterna É a palavra de Deus É a crença na palavra de Deus Não basta apenas dizer que acredita em Deus Que confia em Deus Tem que obedecer a palavra É isso que Jesus está dizendo Hipócrita Esse povo me honra com os lábios Mas o coração está longe de mim O camarada passa o carnaval todo Traindo a mulher Traindo o marido Se prostituindo Nas parras Não desmantelam o medonho E quando é na quarta-feira de cinza Lá vem ele da igreja Com a cara lavada E a testa toda suja De De que? De cinza E um dia eu chamei um Um desses aí Eu digo Irmão vem cá O que é isso aí na tua testa? Não é cinza Mas o que é que significa isso? Eu não sei não O cara nem sabe É? Botaram lá e pronto É O problema de muitos é esse E nem que eles soubessem Não vale nada Eu não estou pregando isso aqui Irmão O meu intuito Não é criticar nada Nem ninguém É pregar a verdade Só que para pregar a verdade Você tem que desmascarar a mentira Não é verdade? E para desmascarar a mentira A gente acaba Acontecendo o que está acontecendo aqui Mas deixa Deus operar Jesus chamou os fariseus de hipócritas Jesus pregou isso aqui E mandou eu pregar também Mandou a gente pregar também Então a gente tem que pregar Não, mas o povo não vai gostar O povo de Deus vai O povo de Deus vai ouvir Quem não vai gostar São os hipócritas Como Jesus disse São eles Os religiosos E aí Aí vai caminhando assim Em vão me adoro Ensinando doutrinas Que são preceitos de homens Criados por homens Para batizar alguém Tem que dar um curso de De quanto tempo? De um mês Dois meses Três meses Não é assim? Aí você olha lá João Batista batizando Como é que ele fazia? O povo vinha até ele no Jordão João Batista está me arrependido Entra meu filho Vamos se batizar João Batista batizava João Batista não ia entrevistar Rapaz, tu é filho de quem? Tu mora onde? Tu faz o que? Estou arrependido Então vem Se batiza Aí ele dizia Agora produza frutos dignos De arrependimento Era assim que João Batista fazia Mas hoje não Os pastores Querem adivinhar Quem vai ser salvo Quem vai para o inferno É Pera aí Não O irmão Mardone pode se batizar Não Porque Pode não Ah mas O irmão Márcio pode O irmão Márcio pode Aí de repente O batismo em Márcio Com o mês Ele se desvia Irmão Márcio Sem ser batizado Está com 10 anos Na igreja Está entendendo como é que é? Os homens querem adivinhar E começam a inventar tradição Começam a inventar coisa E não está na Bíblia E isso gera polêmica Porque não está na Bíblia Mas Mas as igrejas estão fazendo As igrejas estão ensinando Então irmão Tradição É tudo aquilo Que o homem inventa Que não está de acordo Com a palavra João Batista não dava curso De batismo Ele pregava Se arrependa Porque o reino de Deus Está chegando Estou arrependido João Então vem Era assim Não Amanhã você volta Não pessoal É o seguinte Quem está arrependido aí Aí todo mundo levanta a mão Pois é Vamos marcar agora aqui Você tem que passar um mês Fazendo aula Para se batizar Para saber se estão prontos Era assim que João Batista fazia? Era? Não Se você lê a Bíblia Você sabe muito bem Se você estuda a Bíblia Pelo menos lê Ou estuda Você sabe muito bem Que não era assim E não era dessa forma Mas as tradições dos homens Estão fazendo isso Estão deixando de batizar Crentes verdadeiros Uma irmã ligou para mim Dizendo Pastor Pastor Eu não posso me batizar O meu pastor Não deixa eu me batizar não Não sei nem Nunca nem vi ela E ela Dizendo Irmã Você não é crente não Irmã Sou pastor Sou crente Há tantos anos Que pastor Não entendo Não entendo Não entendo Por que Porque se você é crente Você se converteu É crente Crê em Jesus Cristo Você morreu Você vai para onde? Vou para o céu Então quer dizer que Para o céu tu pode ir Mas batizado não pode Quem está entendendo isso? Está entendendo? O cara para o céu pode ir Ele crê em Jesus Procura obedecer o evangelho Mas batizar ele não pode Porque o pastor Não pode batizar ele Você está entendendo Como é que é as coisas irmão? Aí tem gente morrendo Indo para o céu Mas sem ser batizado Porque os pastores Não querem batizar Mas não vira pagão não Tá? Não vira pagão não Não existe isso irmão São doutrinas inventadas Por homens Por isso Jesus disse Para os fariseus Vocês são bandas hipócritas Vocês nem entram No reino de Deus E estão impedindo Aqueles que querem entrar E assim as tradições Dos homens vão fazendo Mas a resposta de Jesus É interessante Aí ele diz aqui ó No verso 7 Vão me adoram Ensinando doutrinas Que são preceitos de homens Verso 8 Negligenciando O mandamento de Deus E guardando A tradição dos homens Quer dizer Aquele povo Estava negligenciando O mandamento de Deus Não é isso que está escrito? Negligenciando É desprezando E guardando A tradição dos homens Está escrito eu ou não está? Quem leu assim? Quem leu? Todo mundo leu aí? Ó Verso 8 Negligenciando Vocês têm negligenciado O mandamento de Deus E guardado A tradição dos homens Quer dizer Jesus mandou Batizar todo aquele Que crê Mas a tradição dos homens Mas para o céu Ele vai Pode ter certeza disso Não é crente? Vai Irmão Pelo amor de Deus Está entendendo aí Como é que é as coisas? Aí O que é que acontece? Aí entenda isso aqui Agora Entenda isso aqui A gente vai já adiantar Para a gente terminar logo Tem a Santa Ceia hoje Jesus disse Vocês têm negligenciado Desprezado o mandamento de Deus E têm guardado A tradição dos homens E nós chegamos Numa época É que você vai E diz para um pastor Desse aí Pastor Mas o que impede Ele se batizar? Está aqui Gil Batista Batizava todo mundo E perguntava a vida de ninguém Não, mas é porque O estatuto da igreja É assim E tatatai E tatatai É assim O regimento da igreja Tem que ser assim Desse jeito Que regimento Que estatuto irmão Jesus está dizendo Vocês têm negligenciado Os mandamentos de Deus Para obedecer A tradição dos homens E olha o verso 9 Que coisa linda Olha que coisa tremenda E Jesus disse mais Jeitosamente Como? Jeitosamente Vocês rejeitam Os preceitos de Deus Para guardar As vossas próprias Tradições Como é que eles rejeitam Irmão? Jeitosamente Como é que é Jeitosamente? Não é com bagunça não Irmão É com É com inteligência Que eles rejeitam Com sabedoria Eles criam Uma doutrina Bonita Uma doutrina Maravilhosa Que parece É certo Como aquela doutrina? Que pegaram Aquela mulher Em adultério Aí chega lá Jesus A lei Manda apedrejar Era uma doutrina Tem que apedrejar Jesus Nós somos justos Nós tem que apedrejar Jesus Tudo bem Quem não tiver Precado Joga a primeira pedra Foi embora Todo mundo Ninguém apedrejou A mulher Eles davam Um jeitinho Eles dão Um jeitinho Os religiosos Dão um jeitinho E que uma doutrina é Pessoal Realmente Tem que ser assim Porque assim é certo É A irmã não pode A irmã não pode mais Raspar o cabelo Do sovaco Das aquecila Tem que deixar crescer É Não pode Cabelo das pernas também Aí a irmã chega igual O King Kong Com o cabelo das pernas Parece um gorila É Irmã Olha Irmão É o seguinte Agora A irmã não pode usar batom Nem brinco Porque senão a irmã Vai pro inferno Se usar Aí vai Vai morar com o capeta Lá no inferno Aí vão inventando doutrinas Colocando essas coisas Jeitosamente Se procurar um versículo da Bíblia Sei lá onde Isolado por aí Às vezes até na lei Aí quer trazer Pra aplicar hoje na igreja Mas aí Jesus foi e disse Misericórdia eu quero E não sacrifício Que adianta viver uma vida De sacrifício religioso De tradição religiosa De atitudes religiosas De dogmas religiosos Presa que não Porque eu tenho que fazer E eu tenho que fazer Esquecer A palavra de Deus Eu quero dizer pra você Aqui essa noite Irmão Quantos querem a salvação Então esquece Os preceitos dos homens Esquece o que os homens Ensina E preste atenção No que a palavra de Deus diz É o que eu falo Eu tava dizendo lá do interior E não concluí Eu digo Irmão Mata a cobra E mostra o que Não Mata a cobra Mostra o pau Não é irmão Vou pegar um pau No meio da rua Ali tá aqui ó Matei uma cobra Cadê a cobra Quero ver você Matar a cobra E mostrar a cobra morta Aí fica melhor né Fica melhor Matar a cobra Mostra a cobra morta Eu disse Olha Missionário agora Mostra na palavra Que tá escrito assim ó Aí Eu pregando lá Essa semana Ficou todo mundo lá Impactado com a palavra Quinta-feira Falando acerca dos falsos evangelhos Aí levantou uma irmãzinha Lá da outra igreja Porque eu Lá em João capítulo 2 A minha irmã diz que Jesus expulsou Quem vendia Quem comprava Não faz a casa do meu pai Casa de negócio Todo mundo que já sabe isso Não sabe Já ouviram eu pregar isso Já Já Todo mundo já ouviu Aí ele diz Não faz a casa do meu pai Casa de negócio Aí a irmã chega Não rapaz Isso é meninismo Pastor Jardel Isso é meninismo Aí vai lá Outro irmão lá Um presbítero lá Da outra igreja Chega lá Num irmão lá Que faz parte do louvor Da nossa igreja lá O irmão lá Toca o teclado É uma benção Vamos trazer ele Para o aniversário Aqui de dois anos Em nome de Jesus Aí chega lá Irmão Vai para a nossa igreja Lá nós paga Aí você vai ganhar dinheiro Aí ele O pastor está ensinando A nós Que tem que se fazer De graça Não vamos vender Não vamos Não isso é besteira Vai ser meninismo É meninismo Tudo bem Tudo bem Por que? Porque parece bom Parece atrativo Vai trazer o sustento Para a casa do irmão Ele vendendo o CD Os DVD dele Vai trazer o sustento Comidinha pão Para o menino dele Afinal de contas Todo mundo é filho de Deus Todo mundo tem que comer Mas tem que fazer Mas tem que fazer Da forma correta Não negociando As corras de Deus Mas aí o homem Inventa essa doutrina E diz Não, está tudo bem Pode ser Vale, assim Está bom E aí eu quero dizer Para você irmão Esquece a doutrina Dos homens Esquece a tradição Que você aprendeu No passado Nessa semana santa Agora come um cabrito Come ele Torra ele na brasa E me chama Para almoçar mais tudo E nós vamos comer junto Só não vamos tomar vinho Isso aí não É uma coca gelada A gente se atreve a beber É Vamos É em nome de Jesus Você está entendendo irmão? É assim Então esquece Essas coisas E vai aprender Que a palavra de Deus ensina E vai viver A palavra de Deus Talvez algumas pessoas Que estão aqui Em nosso meio ainda Irmão Igor Talvez ainda estão presos Algumas tradições Talvez ainda estão presos Algumas coisas Não, não guarda a roupa Virada o avesso Porque é ruim Não bota a camisa Virada para trás Faz mal Esquece disso irmão Viva uma vida livre Tu é livre Você é livre Amém irmão? Esquece essas coisas Que não passam De ordenanças Criadas Por homens Passam de doutrinas Sem poder nenhum Sobre nada Então Espero que vocês Entendam essa palavra Espero que vocês Nós somos Nós somos o que igreja? Não precisamos estar Não precisamos estar presos A tradições religiosas A dogmas religiosos Coisas ensinadas por homens Você entendeu isso? Amém? Tudo que um líder Um pastor Um padre Um bispo Um apóstolo Um presbíter Um diácono Um religioso Disser para você Que você não pode fazer Você peça a ele Me mostre na palavra Me mostre onde está Resistado Versículo Bíblia Onde está nos ensinamentos De Jesus Porque senão ele vai Pegar alguma coisa Lá no Antigo Testamento É? Aí daqui a pouco Você vai estar vivendo Igual um judeu Do Antigo Testamento Não está aqui No Antigo Testamento Está dizendo aqui Guarda o sábado Aí você vai estar vivendo a lei Daqui a pouco você vai estar vivendo É igual um judeu Do Antigo Testamento Nem os judeus Porque houve uma grande confusão Eu estava explicando Outro dia para os meninos Lá em casa Ali na O Aloysio e o Zezinho Houve uma confusão Não nada Porque os judeus Que se convertiam Se tornavam crentes Começavam a querer Que os não judeus Que somos nós Os gentios Querem que nós Obedecesse a lei Não a gente tem que Obedecer a lei também E eles disseram Não Não vão obedecer a lei Se a lei Trouxe maldição Para o homem Como é que nós Vamos obedecer a lei Então foi uma confusão Danada Aí lá em Atos Foi feito um concílio Uma reunião Com todos os presbíteros Pastores da igreja E ali chegaram A conclusão Que eles Ninguém precisava Obedecer a lei Tinha que viver A liberdade Em Cristo Jesus Porém A Bíblia está dizendo Aqui no verso 13 Se você encontrou Porque não Porque vocês Irmão Foram chamados Para a liberdade Galatas 5 e 13 Porém não use A liberdade Para dar ocasião A carne Aí também Você não vai usar A liberdade Para dar ocasião A carne Ah pastor Eu sou livre Então Ah Eu vou voltar Para minha amante Não Ah pastor Eu sou livre Então eu vou voltar Para a prostituição Não Ah pastor Eu sou livre Então eu vou voltar A bebedeira De maneira nenhuma Você é livre Mas essa liberdade Para não viver Debaixo do jugo Da tradição Dos homens Não é para usar Essa liberdade Para dar ocasião A carne Quem entendeu isso Amém